Olá, eu sou o Rafael Bassister e sou o professor do Departamento de Estatística. Então, uma das linhas de pesquisa em que eu atuo é na jurimetria, e jurimetria é basicamente mensurar o direito. Então, é o uso de técnicas quantitativas para entender melhor como o direito funciona. E isso tem várias maneiras de ser aplicado. Então, por exemplo, uma delas é entender quais são as consequências de leis. Então, antes do Congresso promulgar uma lei, ele tem que entender quais são os resultados dessa lei. Outra forma é gerir de uma forma mais eficiente os tribunais. Ou uma outra forma ainda é entender de que forma os juízes decidem. Ou seja, de alguma forma conseguir antecipar o que o juiz vai fazer e poder ajudar os advogados dessa forma. E uma outra forma é entender o direito nas relações de incerteza que existem na sociedade. Então, ao longo dos anos, eu desenvolvi algumas em conjunto com alunos e com outros profissionais. Eu desenvolvi algumas aplicações da jurimetria. E alguma delas eu desenvolvi junto com a Associação Brasileira de Jurimetria, em que a gente participou, por exemplo, de um edital do Conselho Nacional de Justiça, em que a gente tentava entender quais eram os maiores litigantes no Brasil. E com isso a gente conseguiu perceber que, dentre todas as ações que são movidas no Brasil, a grande maioria delas são movidas contra um número pequeno de litigantes. Então, dessa forma, talvez o judiciário consiga agir de uma forma mais eficiente, tentando agrupar essas ações e tentando julgá-las todas conjuntamente, por exemplo. Uma outra maneira que eu atuei junto com a Associação Brasileira de Jurimetria foi tentar entender de que forma os juízes especializarem ou os serventuários se organizarem de uma forma unificada conseguiriam trazer ganhos à velocidade do processo. E essa também foi uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. A gente descobriu que existe algum ganho, por exemplo, na unificação dos serventuários. Além dessas pesquisas junto com a Associação Brasileira de Jurimetria, alguns dos alunos meus em trabalho de graduação também fizeram algumas pesquisas de jurimetria. Então, por exemplo, a gente tentou entender ou criar uma interface gráfica para auxiliar no processo de adoção no Brasil, em que ainda que existe um grande número de pais que tentem adotar crianças, mais pais tentando adotar crianças do que crianças efetivamente disponíveis, muitas crianças acabam não sendo adotadas. Isso acontece porque os pais acabam pedindo um perfil de criança que é raro, ou seja, geralmente crianças com uma idade pequena. E a gente criou essa interface para, de alguma forma, conscientizar os pais sobre quais crianças estão disponíveis e para eles se refletirem se, de fato, eles querem ter esse perfil tão restritivo assim. Uma outra forma que a gente atuou, uma outra aluna pesquisou, por exemplo, tentou criar um mapa do tipo de corrupção que existe no Brasil, o perfil de corrupção que existe no Brasil. E dessa forma conseguir entender, ao longo do território nacional, entre prefeitos, vereadores, deputados, quais são os perfis dessas pessoas e de que forma a justiça, em determinadas regiões, atua sobre a corrupção. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti